Galera, se liga que tem uma caixa muito especial que você vai ganhar um item especial, é meu querido, essa caixa é única, ela é especial porque ela é diferente de todas as caixas que tem no PK-SD. Então, presta bastante atenção que a gente vai mostrar agora. Salve, salve galerinha, tudo tranquilo, tudo tranquilo, lanzão, nossa, buguei, buguei. Bom, vamos lá, vamos começar o vídeo e no começo desse vídeo aqui você já vai deixando esse like, porque é o seguinte galera, eu estou avisando novamente que dia 24 amanhã vai ter código secreto do PK-SD, não do PK-SD né, meu código secreto, tá que só eu tenho esse código e você vai ganhar, sabe o que você vai ganhar usando esse código? Passe, prêmio do PK-SD, ou o que? Passe do evento, o que você ganha, ou quem você ganha, a armadura, ganhar gema, ganhar caixa secreta, essa caixa secreta aqui ó, te dá gema também, tá? Então você ganha caixa secreta, gemas, moedas da Páscoa e ainda uma armadura totalmente personalizada da Páscoa, meu querido, mas é isso aí, vamos lá que hoje o assunto é caixa secreta, é meu querido, caixa secreta. E não estou falando dessas caixas secretas que tá aqui pelo PK-SD, essa aqui, tem essa aqui, tem uma aqui nas nuvens e uma lá em cima também, ah, e tem outra aqui ó, galera tem muita caixa, tem uma caixa aqui em cima também, aqui em cima aqui do ovo gigantão da Páscoa do PK-SD. Bom, vamos lá, com tudo isso, também quero te avisar, que é o seguinte, galerinha, o PK-SD tá soltando muita caixa secreta, não tem? É, então tem um mistério aí, e eu desvendei esse mistério em um vídeo que vai acontecer aqui no canal também, então por isso, se inscreve pra não perder esse conteúdo também, meu querido, tá? Mas vamos falar dessa caixa secreta, e antes, eu quero que você comente aqui, essa caixa que eu vou mostrar pra vocês, ela é única, né? Ela é única e veio nessa Páscoa do PK-SD, e agora, quero te fazer a pergunta, o que que você acha que a gente vai ganhar nessa caixa? Comenta aqui, comenta aqui, e até o final do vídeo a gente vai tá descobrindo aqui juntos. Bom, vamos lá, como já falei, você ganha a caixa secreta aqui, né, essas caixas pelo jogo aqui, que tão escondidas, tem a caixa secreta que você ganha do seu amiguinho, né, a caixa secreta que você pode ganhar aqui, comprando aqui do coelho, que eu já expliquei pra vocês, né, que é essa caixa aqui que você pode dar presentes, né, ó, tem um presente de 1500 aqui, e o de 15 gemas, tá? Esse de 15 gemas, quem ganhar, vai ganhar gemas também, então é muito legal isso aqui. Mas vamos lá, porque aqui na caixa secreta que eu tô falando, ela está no passe de evento, ela está no passe de evento, ela tá aqui, não, não essas daqui, galera. Ó, como já falei, não são essas daqui. Você arrasta tudo pro lado aqui, tá? Eu acho que você até pode ter visto, mas, ó, só dá de ganhar essa aqui quando fazer 250 pontos acumulados. Então, você, tendo prêmio, né, ó, passe prêmio ou não, você vai chegar nessa parte aqui e vai ganhar essa caixa aqui. Se você já ganhou, comente aqui embaixo, o que que você ganhou dessa caixa? Pode ser que cada uma pessoa ganhe um item diferente dessa caixa. Então, por isso que eu quero que vocês comentem aqui, o que que você ganhou dessa caixa do PKH-D. Porque tô muito curioso pra saber, porque é uma caixa diferente de todas, ó. Ela tem até um... uma orelhinha, galera. É uma caixa especial, uma caixa nova. E, ó, caixa reserva. Uma caixa reserva. Então, tem algo de muito legal dentro dela, que eu quero descobrir junto com vocês. Então, se você já ganhou essa caixa, comenta aqui embaixo, tá? Não esquece de comentar e se inscrever, porque amanhã tem código secreto e não quero que você perca, tá bom? É isso. Um beijão. Até mais. Tchau, tchau.